Então, Marcelo e Copelo, o que é para vocês esse projeto Brasil Velejador? Então, esse projeto que nasceu de uma evolução natural do nosso trabalho aqui de aulas de vela e também do trabalho que a gente desenvolve no YouTube de difundir a cultura da vela no Brasil naturalmente ele foi evoluindo para essa viagem, uma expedição que a gente vai fazer subindo a costa e recebendo alunos e a partir disso também surgiu a ideia de levar através de duas palestras a cultura da vela essa palestra Velejar é fácil, a mesma que nós fizemos ali no Vela Show e também uma palestra do Copelo, levando toda a experiência que ele teve na ANE com todo esse resultado espetacular que teve e a gente levando nos lugares onde a gente for parando para as comunidades e isso eu acho que está muito alinhado com o meu propósito de difundir a vela Eu fui presidente da ANE aqui de 2009 a 2015, então eu sei bem o que é fundar não fundei, quem fundou foi o Vilmar Brás, a associação mas quando eu cheguei aqui eu me deparei com pouca estrutura e muita criança, 288 crianças remando, velejando então isso me chamou a atenção, eu vim aqui como voluntário fui presidente de 2009 a 2015, gostei muito, mas cansa, cansa repuxado e hoje eu vou fazer esse projeto com o intuito de fazer essa associação aqui se procriar em vários lugares do Brasil então esse é esse projeto levar uma semente levar uma semente bacana, bacana se quiser se habilita ou não se habilita mas pelo menos conhece um modelo que está dando certo esse projeto aqui é fantástico temos a navegando pela cidadania nós temos a construção naval temos o projeto da vela de rendimento e agora o barco escola também o barco escola também a gente vai ser um barco escola sim, sim, exatamente é um barco escola então eu acho que é fantástico e estou ansioso a associação náutica de Itagia é uma associação que vem nos últimos anos focada e direcionada para trazer a cultura náutica e incentivar a cultura náutica de toda a nossa região o projeto ele vem além de alavancar a cultura náutica ele vai levar um pouco de todos nós aqui do nosso PIR e fim da ANE para todo o país o projeto Velejador Brasil faz com que nós possamos não só ter conhecimento e realmente dar conhecimento da cultura náutica daqui da nossa região de Santa Catarina enfim mas poder levar a experiência que todos esses velejadores vão levar para o Brasil e claro que o mais importante para a ANE de tudo é o que esses dois velejadores vão trazer para a ANE de volta para os nossos mais de 5 mil jovens atendidos aqui pela ANE para todos os velejadores que são presentes aqui no PIR enfim que fazem parte do projeto barco escola também e que representam toda o que diz o que diz respeito a essa nossa cultura náutica itajaiense mas acho que mais do que tudo eles estão presentes estão levando na verdade o que de fato a ANE representa que é uma uma revelação muito simples do que é a cidadania do qual é o respeito para com o mar para com a vida para com a educação e o que o velejador realmente pode fazer de nós e o projeto hoje representa para a ANE muito mais do que a ANE propriamente dita possa se configurar ou seja ela representa o futuro é esse tipo de projeto que traz e configura com que a associação náutica de Itajaí possa estar perpetuada e possa estar aqui presente Então, a expectativa é muito grande porque como em qualquer viagem qualquer projeto qualquer expedição principalmente na área náutica a gente planeja as coisas mas nem sempre tudo corre conforme planejado sempre acontece alguma coisa e tal então a gente tem um projeto base com algumas datas estipuladas um calendário pré-definido até a gente pretende correr a refeno que vai ser em outubro então a gente dividiu o tempo para ir fazendo essas travessias e incluindo alunos que vão participar dessas travessias mas assim o mar é sempre uma incógnita então a gente tem que ter muito respeito com isso mas não vamos deixar de fazer também então a gente lançou o desafio eu estou com bastante expectativa estou ansioso mas se Deus quiser vai dar tudo certo e vai ser uma coisa legal para todo mundo estou ansioso também é fundamental a gente fazer uma viagem e estar ansioso e estamos preparando o barco o barco ali cada balsa epirb fogos sinalizadores sim sinalizadores que a catarina náutica nos deu índios e tudo mais então claro estou tendo isso aí e é muito muito legal eu acho que vamos sair daqui a gente tem as datas previstas mas não quer que a gente chegue lá pode acontecer alguma coisa um mau tempo já nos impede de sair então já vai adiar alguma coisa então a gente deixou alguma margem nós temos esse calendário vamos tentar cumprir acho que tentar cumprir é bom e vamos adiante eu acho que estou bem ansioso legal então agora vamos dar uma olhada no barco ver como é que tem as coisas ali vamos lá beleza então comandante permissão para subir a bordo sou bem capitão Marcelo bora beleza vamos lá vamos ver como é que está o barco aí os preparativos vamos conhecer aí dar uma geral sim estamos aqui no cockpit né cara cockpit bem amplo e tal bem bacana os instrumentos GPS anemômetro profundímetro velocidade dá uma geral aqui ó pra vocês verem bacana vamos dar uma olhada ali no convés vamos a churrasqueira aqui que é importante isso aqui esse equipamento aí é importantíssimo né comandante legal vamos dar uma olhada aqui no convés aqui é a balsa novinha né esse é um equipamento aí que você teve que adquirir agora né é verdade tá faltando aqui o suporte o suporte já tá sendo feito vai instalar hoje o suporte que vem aqui com uma válvula de pressão né pra acionamento né pra acionamento né então vai vir vai ficar tudo ok né então estamos se preparando pra ficar tudo ok a balsa é pra gente não usar tá gente é verdade mas é aquele tipo de coisa que é aí a gente sai tranquilo né vamos dar uma olhada aqui o botzinho de apoio esse vai ser o nosso vai e vem quando a gente tiver ancorado quando tiver em poita né aqui a pro então tem o guincho o enrolador de genoa o guincho tinha dado um probleminha aí né o guincho já foi resolvido né cara testa aí vamos ver ah legal descendo ok e o botão de bombordo sobe e volta aquela bruce é uma âncora bruce isso tá bem dimensionado o enrolador de genoa legal a âncora nós temos uma uma âncora reserva aqui tá isso aí é bem importante viu é importante né então tem a âncora reserva aqui isso caso ela não funcione a gente pega a âncora reserva isso essa reserva então é uma fortress de alumínio isso certo legal então de volta aqui no cockpit aqui tá o selo do barco escola tá que isso esse nosso projeto aqui brasil velejador ele ele faz parte do projeto barco escola da da âncora legal vamos dar uma olhada então dentro da cabine vamos embora então pra quem não acompanhou esse projeto esse barco é um projeto do Bruce Fair 38 pés então ele é um barco que veleja muito bem ele é regateiro e ao mesmo tempo tem uma cabine muito confortável que é o que a gente vai ver aqui olha só o espação aqui ali ó a sala tem esse sofá ali vira uma cama de casal do outro lado ali dá pra dormir é se não tiver mais que um metro setenta e cinco que dá pra dormir ali né tem o camarote de casal aqui né vê se dá pra ver tá meio escuro escuro e tal tem camarote de solteiro ali também então é bem confortável outro camarote de de popa ali com um beliche de solteiro tem a cozinha aqui tem fogão tem geladeira tem pia né cara então é quer dizer que fome a gente não vai passar né Copelo eu acho que não né eu acho que não vai depender dos cozinheiros aí também né é legal então aqui a gente tem a mesa de navegação o painel elétrico rádio VHF rádio VHF som aliás você teve que fazer o registro desse rádio VHF registro do rádio e do do EPIRB do EPIRB né esse registro do rádio tá se chama estação navio né que é o registro do rádio VHF na Anatel que é obrigatório principalmente pra navegação que a gente vai fazer que é costeira e oceânica né que é as duas categorias de mar aberto por falar em EPIRB né vamos mostrar aqui ó o EPIRB é um equipamento de de segurança que no caso né de uma emergência ele emite um sinal para um sistema de satélites que aciona automaticamente operações de de regate lá nos Estados Unidos né isso é então é esse esse aí foi um dos equipamentos também que é obrigatório né é obrigatório que o comandante teve que que agora adquirir pra colocar tudo em dia no barco né o spot aqui né então que é um equipamento na realidade funcionava com rádio ssb né que transmitia é pro mundo inteiro né então como caiu o rádio ssb tá caindo né e tal o spot tá ganhando ganhando força né o spot né o spot é um localizador pessoal né mas que a gente pega com o barco né então e ele vai te dar né no spot ele vai te dar se tá tudo ok se tem algum problema e tal e isso aqui que ele vai inclusive o spot disponibiliza um link que aí qualquer pessoa pode acessar e saber onde a gente tá em qualquer momento além da gente poder registrar nove telefones celular celulares e e-mails que vão mandando mensagens automáticas ó tá tudo bem tá tudo certo né e quando acontecer se acontecer alguma coisa também emite um sinal de de alerta né e aqui os sinalizadores né nós temos aqui ó os três sinais né que é fumígeno a estrela e paraquedas né então a gente ganhou esse esse da índios né que é índios pirotécnicos né uma empresa dá o apoio da catarina náutica né que nos deu esse apoio né então é muito importante três de cada né quatro de cada quatro de cada quatro de cada né que é o obrigatório pro mar aberto que é o obrigatório pro mar aberto né então pô fica show né vocês que não sabem o que é o que são sinalizadores e tal fiquem tranquilos tá o próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso pra explicar pra que serve esses itens aí de segurança no mar beleza fora isso comandante como é que tá vamos dar uma olhada ali na cabine de proa aqui tem uma cabine de proa tá um pouco escuro aqui né porque tá o barco tá um bote inflável aqui né bom mas esses estofados aí tão bonitos hein pois é esses estofados tão mas tá legal tá ruim de ver né tá escuro aqui o banheirinho o banheiro né e tal nós temos água quente e fria né temos o boiler né e tal pô mas que luxo isso aí hein cara na cozinha no cockpit de no cockpit mas isso aqui é isso aqui é um veleiro é um hotel cara isso aqui é um hotel né é um hotel né pô eu moro a bordo né então tem que ter todos os confortos né não dá pra ter meia boca não né espetáculo vamos mostrar o que que são assim biblioteca o que que são esses relógios vamos mostrar aí pro pessoal né ah verdade cara tem aqui de cima então é o termômetro tá aqui é o barômetro e aqui o medidor de umidade tá isso aqui também é uma coisa muito importante depois a gente vai explicar melhor também porque que a gente tem que estar sempre cuidando ali principalmente umidade desculpa a temperatura e pressão barométrica né são os dois dados tem nove alterações né que é pra a gente explica depois isso a gente explica melhor isso aí tá mas é importante saber que que a gente tem que estar sempre monitorando ali né temperatura e pressão mas então é isso né quase tudo pronto aí quase tudo pronto né legal estamos saindo no hoje o dia que a gente tá gravando é quinta-feira nós vamos sair nós vamos sair no sábado dia 25 agora às nove horas da manhã é a nossa previsão de partida e chegada depende do vento né é essa primeira travessia até São Francisco do Sul e vai depender do vento pode ser que chegue no mesmo dia pode ser que chegue no dia seguinte né e esse é só a primeira e aí vocês vão acompanhando a gente vai postar a cada uma das etapas das travessias a gente vai fazer um vídeo postar no YouTube beleza pessoal então é isso então bons ventos aí galera valeu valeu tchau tchau cara tchau